Ai meu Deus, que belos gráficos. Pronto, aqui estou eu. Olha eu aqui, família. Família. Pronto, estou armado. Ih, tem um cara atirando em mim aqui. Olha. Vai ser de longe, família. Vai ser de longe, família. Ai, tem um aqui. Matei, pronto. Ai, 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 ai. Aí, ó. Pronto. Só capa. Mano, só capa, meu. Só capa, meu. Você não está ligado, mano. Capa, capa. Pronto, vou ver se ele tem kit médico. Pronto. Ai, moleque. Ai, ganhei kit. Beleza. Putz. Tem um bem aqui, ó. Agora saber onde ele está. Não, 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 não. Mas também o cara está com uma USP. Não sei se essa arma é boa ou ruim, mas... Pô. O que é que esse cara está fazendo, velho? Vamos de novo. Vamos, família. Vamos, família. Já falei para a gente isso. O cara... Nossa, o cara foi com a panela loucamente aqui. Ai, meu Deus. Está descendo um cara. Está descendo um cara. Está descendo um cara. Está descendo um cara. Ai, 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 ai. Aqui, pegar kit médico. Porque sempre é útil. Eita, caraca. Eu me estou ouvindo, ó. Já disse que eu estou ouvindo. E eu já disse que o mamão papaya está 10,99 o quilo. Repito, 10,99 o quilo. Mano, essa foice é mó bonitinha, cara. Me sinto um assassino de aluguel. Um agiota. O seu barriga. Olha lá, o cara bem ali em cima. Ih, morri. É isso. Ai, que legal. Nossa. Estou muito feliz. Pelo menos, pelo menos. Pelo menos, pelo menos, né, cara? Pô. Temos que concordar que pelo menos. Pelo menos, pelo menos, né, cara? Porque senão, como que vai pelo menos?